Começa a acumular sujeira no seu sangue, ureia, creatinina, potássio, em torno mais ou menos de menos que 60% dele funcionando. Ou então você tem alguma alteração dos sedimentos urinários, você perde proteínas, você perde sangramento. Independente do funcionamento do seu ninho, você pode estar funcionando 90%, mas se tiver presente proteínas de sangramento, você já é considerado doente renal crônico. Ou então se você tem alguma anomalia anatômica. Às vezes o paciente tem doença renal policística, tem um rinho mal formado, tem rinho único. Então tudo isso você considera que o paciente é portador da doença renal crônica. Lembrando, como você falou no início, que ela é totalmente silenciosa nas fases iniciais. Então o melhor tratamento para você evitar a doença renal crônica é a prevenção. Certo, doutor. A gente já está recebendo pergunta aqui de telespectadores perguntando se a pessoa pode ter a doença renal crônica e não saber, como você já está falando aí. Pode, né, doutor? Pode sim. Nos estágios iniciais, quando o funcionamento ainda é em torno de até de 50%, 40%, ela é totalmente silenciosa. Não dá sinal, não dá sintoma. A pessoa pensa que está tudo bem e no entanto o rinho vem sofrendo, vem sendo agredido ao longo do tempo. Por isso que é primordial você, pelo menos uma vez por ano, fazer creatinina, sumário de urina e ultrassom dos rins, para verificar se está tudo bem com os seus rins. Certo, doutor. E que sintomas as pessoas começam a ter, ela está perguntando aqui, para saber se tem a doença renal crônica ou não? Pronto. No estágio um pouco mais avançado, quais são os principais sintomas, os principais sinais? É o inchaço, é o edema, porque a pessoa não consegue mais eliminar os líquidos da forma correta. Então a pessoa começa a inchar, principalmente os membros inferiores, perto do olho, região testicular, começa a apresentar aumento do volume, o inchaço. Além disso, pode ter queda do estado geral, perda do apetite, náuseas, enjoos. Então toda vez que ela vai se alimentar, ela sente o estômago cheio, ela quer enjoar, quer vomitar, tremores, câimbras. Então tudo isso pode ser sintoma de que o seu rin não anda bem, e já no estágio um pouco mais avançado. Por isso a importância de ir sempre ao médico, né doutor? Fazer sempre a revisão, a revisão não, como é o nome, gente, que chama? O check-up. Avaliação. Avaliação e check-up, né doutor? Exatamente. E outra coisa, às vezes o paciente chega pra gente, já tá, doença renal, estágio 3, estágio 4, a gente organiza as medicações, ele melhora um pouco e acha que tá curado. E não tá curado. Isso é grado, por quê? Porque a doença renal crônica, por definição, ela é progressiva e irreversível. Então por mais que você tente tratar o paciente com outro estilo de vida, dificilmente ele vai reverter essa lesão renal. Então ele precisa do acompanhamento periódico, a cada 3, 4 meses. Por mais que ele esteja se sentindo bem, é preciso continuar as avaliações. Se não, depois de um certo tempo já não vai ter mais muito o que fazer pra evitar a questão de maldiados. Ai doutor, eu tenho medo gente, eu tenho medo danado, sabia? Por isso que eu tô sempre me cuidando, eu tô sempre bebendo água, eu tô sempre nessa constância de cuidados como o doutor já trouxe pra gente. Doutor, tem mais perguntas de telespectador. Você pode mandar mensagem pro nosso 94117777, tá gente? É melhor do que você mandar pro meu Instagram, tá bom? Ó, tem aqui. Bom dia, eu já tive fortes dores nos rins, umas crises, eu posso ter doença renal? Pronto, é bom ser avaliado, fazer o exame de imagem. Em geral, quando o paciente sente essa dor, na região dos rins, na verdade é uma dor osteofuscular. É mais dor de coluna, na maioria dos casos. Mas é preciso fazer ultrassom, então a tomografia renal, sumária de urina, pra gente ter certeza que é mesmo uma dor mais óssea. Algumas vezes o paciente possui um cálculo renal sendo eliminado, uma infecção renal, que pode gerar essa dor. Mas o mais frequente, o mais possível, é na verdade ser uma dor óssea de coluna. Doutor, a pessoa que tem essa questão de cálculo renal, ela pode ter uma doença mais grave pra chegar a fazer a hemodiálise? Pode sim, caso ela não trate, caso ela não acompanhe, pode criar vários cálculos. Esse cálculo, na hora que vai ser eliminado, ele pode obstruir a via urinária. E se ele obstruir essa via urinária, acumula a urina nos rins, que a gente chama hidronefrose, e a função começa a ser reduzida, porque o rin começa a ser prejudificado. Então é preciso muita atenção. Uma vez que a paciente tem um cálculo renal, é muito alta a chance de recitivar, de acontecer novamente. Então precisa ter acompanhamento, avaliação, investigar a causa, para que não haja recorrência, que não haja a chance de ela ter redução da função renal no futuro. Nossa, vamos para mais perguntas, doutor. Doutor, minha mãe e duas tias têm sérios problemas nos rins. Essas doenças podem passar para outros membros da família? Pode sim. Algumas causas de doença renal são causas genéticas hereditárias. Então se você tem mãe, pai, irmão, com algum tipo de doença renal, como por exemplo, doença renal policística, você pode ter alta carga genética para também ter a mesma patologia, e é necessário ter um acompanhamento, ter avaliações pelo menos anuais, a fim da gente prevenir que você tenha complicações renais. Olha aí, gente, é respondido, tá? Doutor, agora eu quero saber um pouco, que você fale um pouco pra gente, a respeito de outras doenças que as pessoas podem ter, como diabetes, pressão alta, né? Que estejam correlacionadas também a esse processo nefrológico, né? Essas doenças do rins. Uma excelente pergunta. Nós temos uma gama de doenças que podem provocar redução da função renal. Quais são as principais? A principal doença no mundo é o diabetes. Então a gente sabe que hoje em dia, devido aos maus hábitos, má alimentação, comer muito fast food, muito doce, muito refrigerante, acaba que o índice de diabetes no mundo vem aumentando assustadoramente. E junto com o diabetes, vem as complicações, como por exemplo, doença ocular do diabético, doença renal do diabético, doença neuropatia. Então tudo isso em decorrência lá dos maus atos de vida, que vem cada vez crescendo muito atualmente. Então primeiro de tudo, diabetes. Em segundo lugar, também em decorrência principalmente desses maus hábitos, a hipertensão, a pressão alta, que é a segunda causa no mundo da doença renal crônica. Além disso, nós temos causas um pouco menos frequentes, mas não tão menos importantes, como por exemplo, lúpus, hepatite B, hepatite C, o próprio HIV, cardiopatias, insuficiência cardíaca, tudo isso pode levar a complicações renais. Até mesmo porque, às vezes, não é nem a própria doença em si, mas as medicações que você tem que usar para tratar essa doença... E sobrecarrega, né, doutor? Dá uma sobrecarregada. Isso, tudo que você ingere, tudo que você toma, todo remédio que você coloca no seu organismo, vai ser filtrado pelos rins, em sua grande maioria. Então isso pode provocar uma redução na função a longo prazo. Então é sempre importante você estar fazendo acompanhamento. Pelo menos uma vez por ano, fazer os exames renais para prevenir. Ó, gente, por isso também é importante você não ficar se automedicando, né, doutor? Tomar excesso de medicação, essa questão aí das pessoas em casa, não procuram um médico. Exatamente. Principalmente agora, que a gente está vivendo a pandemia do Covid, a gente percebe um aumento da automedicação. Todo mundo vai na farmácia, compra vitaminas, compra anti-inflamatórios, compra antibióticos, e não sabe que, por trás disso tudo, pode acabar provocando redução da sua função renal. Principalmente os anti-inflamatórios. Então, quantas pessoas não sofrem de enxaqueca, dor na coluna, que vai toda semana na farmácia e compra analgésico anti-inflamatório. E aí, depois de um certo tempo, seis meses, um ano, usando de forma crônica, você vai ver que já tem uma lesão renal importante. Então, todo cuidado é pouco em relação à automedicação. Procure não fazer. Procure sempre orientação médica, para que não haja efeitos colaterais nocivos, principalmente aos seus rins. Outra medicação que está na borda é a vitamina D. Muito, né? Todo mundo tomando vitamina D, é importante para a imunidade, é importante para o osso, é importante para o Covid. A gente não nega a sua importância, mas tem que ter uma devida indicação. Às vezes, o paciente tem um excesso de vitamina D e está tomando doses altíssimas, diariamente. Então, isso pode provocar um acúmulo de cálcio no rim, acaba levando a cálculo renal e até mesmo a perda da função renal. Então, todo cuidado é pouco. Nossa, doutor. Gente, medo, sabe? Sempre quando a gente... Não é questão de medo, é questão de se cuidar, né, doutor? A gente tem que se cuidar mais, tem que ter mais atenção. E aí, para a gente encerrar, aqui tem mais uma pergunta, e a gente sempre está batendo nessa tecla, e, na verdade, até a gente encerrar você falando da importância da ingestão de água. A telespectadora está perguntando. Bom dia. A água é essencial para evitar esses prós, doutor? É verdade? É verdade. A água é super essencial. A gente faz analogia que a água está para o rim, assim como o combustível está para o seu carro. Se você não coloca combustível no seu carro, ele não vai funcionar. A mesma situação em relação aos seus rins. Se você não bebe água da forma adequada, o que acontece a longo prazo? O seu rim vai começar a sofrer, vai começar a perder função e pode gerar uma doença renal crônica no futuro. Além de, inclusive, a infecções urinárias e a cálculos renais. Então, procure ingerir pelo menos dois litros de água todos os dias. Olha só, gente. E não adianta só você chegar em casa à noite e beber cinco, seis copos de água. Tem que ser uma ingesta hídrica ao longo do dia, de manhã, de tarde e de noite, para que seu rim funcione cada vez melhor. Doutor, a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Mas é impressionante. As pessoas não bebem água. Doutor, última perguntinha aqui para o pessoal de casa também, a respeito da pediatria nefrológica. Que eu estou sempre falando aqui também, junto com os meus telespectadores, que as mães hoje em dia também deixam muito de lado, não se preocupam tanto com as crianças. E isso hoje em dia também está muito recorrente, né? Crianças com problemas renais. Exatamente. A criança já pode nascer com alguma predisposição a via ter alguma alteração renal. Ela pode ter episódio de infecção inculinária de repetição, já que a higiene pode não ser tão adequada assim. Também pode haver uma redução da ingesta hídrica. Às vezes a mãe não se atenta a estar sempre estimulando a criança a estar bebendo água. Isso pode ocasionar danos renais. Então também, tanto a criança como o adulto, é importante, pelo menos uma vez por ano, ter atenção quanto à função dos rins. Tá aí, doutor. Olha, doutor, a gente tem muita pergunta aqui, gente, mas eu quero falar para você. Seguiu o Instagram da Clinefro? Estão sempre colocando dicas importantes aí para estar compartilhando com vocês. Doutor, você vai ter que voltar de novo aqui junto com a gente. As principais dicas que a gente dá em relação aos rins, beba água, pelo menos dois litros por dia, evite consumir alimentação fast food, evite refrigerante, cesse o tabagismo. Tabagismo é muito prejudicial aos rins. Não seja sedentário, pratique exercício. E se você tem alguma doença crônica, hipertensão, diabetes principalmente, procure também ser acompanhado por um nefologista. O tratamento para a doença renal é a prevenção. Tá aí, doutor. Muito obrigado mais uma vez por estar trazendo dicas super importantes aqui para a gente. Doutor, você vai ter que voltar de novo, tá? Porque teve muita pergunta aqui ainda para a gente estar compartilhando. Muito obrigado. Foi um prazer. E qualquer coisa estamos à disposição. Até a próxima, doutor. Um abraço. Gente, vocês viram aí, né? Como é sempre importante, gosto muito da participação de vocês, que vocês estão sempre pedindo para a gente estar trazendo esse tipo de informação para vocês. Gosto e é bom que vocês estão se preocupando, né? Então, bora se preocupar ainda mais.